No caso do Brasil, nós sabemos também que o marco civil da internet em 2013 foi um avanço significativo e teve influência marcante do GDPR europeu, que é de 2018, no caso a LGTB brasileira de 2020. O marco civil da internet é um avanço para a preocupação com o tráfego da internet, com as informações que circulam na internet, a regulação do uso da internet no país e a regulamentação dessa legislação. E, posteriormente, a Lei Geral de Proteção de Dados, já como referência, o marco regulatório europeu, o GDPR europeu de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, 2020, e que veio também a ser regulamentada, como nós sabemos, agora recentemente, para a implementação, sobretudo, das infrações e sanções, a resolução número 1 de 28 de outubro de 2021, que traz justamente o poder normativo da autoridade reguladora.